Novo ataque zumbi aqui no Brookin' Heavy Sal, sal, rapaziadinha, aqui quem fala é o Magal E galera, no vídeo de hoje, mano, eu vou falar sobre o novo ataque zumbi Aqui do Brookin' Heavy, né? O ataque zumbi de Halloween Então, se vocês querem entender melhor, saber o que vai acontecer Assista o vídeo até o final, porque vai estar super bem explicadinho Tudo bonitinho, beleza, rapaziadinha? E também no meu, no final do vídeo, eu vou comentar uma palavrinha secreta E quem comentar essa palavra vai estar concorrendo a 400 Robux Ou seja, vale muito a pena vocês assistirem até o final Pra concorrer às 100 Robux E também pra ficar por dentro desse novo ataque zumbi Aqui do Brookin' Heavy, né? Ataque zumbi de Halloween, beleza, rapaziadinha? Mas, enfim, antes da gente começar o vídeo Eu vou desafiá-los a fazer o desafio dos 5 segundinhos Que é o quê? Vocês terão que deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo pra um amigo seu E se você for não no canal, vocês terão que se inscrever e ativar o sininho Em 5 segundinhos Será que vocês conseguem? Bom, boa sorte a todos e bora lá 5 4 3 2 1 Acabou o tema, rapaziadinha? Então, se você conseguiu, deixa aí nos comentários Eu consegui E rapaziadinha, se vocês querem participar dos sorteios mensais Se tornem um membro do canal, vale muito a pena Porque são sorteios de 400 a 1000 Robux todo mês Além disso, vocês ganham conteúdos exclusivos do canal E pra quem for inscrito e não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio lá no meu Instagram Que é arroba magalzimpsontenton Corre lá Já me segue Porque sempre que tiver sorteio, vocês vão conseguir participar Belezinha, rapaziadinha? Mas enfim, galera Como eu falei no começo do vídeo Vai ter um novo ataque zumbi aqui no Burkin Revee Isso mesmo Um novo ataque zumbi de Halloween aqui, né? Porque, como muitos de vocês sabem Algumas pessoas falaram que o evento de Halloween No caso, a invasão de zumbi Iria ser cancelada Mas, contudo, rapaziada Não vai ser cancelada Provavelmente, ainda não é 100% de certeza, tá? Mas, 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 mas O evento vai acontecer de uma forma totalmente diferente Não vai ser vários zumbis atacando a cidade do Burkin Revee Não, tá, rapaziada? Vai ser apenas alguns, não muitos E, tipo, provavelmente a gente não vai conseguir se transformar em absolutamente nada, tá? Provavelmente a gente não vai conseguir se transformar nesse zumbizão aqui Que, que pra mim não é um zumbinho Mas também não é um alien Mas, sei lá, é só um corpo verde Talvez o Hulk É, talvez Pode ser o Hulk também, né? Mas, enfim, avasiada Tipo, esse evento que vai ocorrer durante o Halloween Que é no dia 31 de Outubro Vai ser algo muito diferente aqui do Burkin Revee, né? Porque, pra quem não sabe O único evento que, tipo, eu vi aqui no Burkin Revee Realmente foi o evento de Páscoa, né? Que trouxe alguns desafios pra gente concluir E também trouxe alguns carros temáticos Lembrando que durante esse evento de Halloween Vão chegar carros temáticos e casas temáticas Pra gente brincar um pouco E, talvez, até mesmo pedir doces ou travessuras, né? Mano, deixa aí nos comentários Se vocês irão pedir doces ou travessuras Ou então se vocês irão procurar esse zumbi doido Aqui no Burkin Revee, né? Esses zumbis, né? Porque provavelmente vai ser mais de um e não só um Porém, não vão ser muitos, tá, rapaziada? Só avisando que não vão ser muitos, provavelmente, tá? Não vai ser, tipo, uma invasão Uma mega invasão de zumbis Mas vai ter alguns zumbizinhos aqui Pra gente brincar um pouco com eles, tá? Nesse evento, tipo, mudou completamente Porque no início, tipo, na invasão número 1 Vamos dizer assim Era uma coisa que seria, tipo, vários zumbis Atacando aqui a cidade do Burkin Revee E agora, nesse segundo evento Mudou completamente Vai ser alguns zumbizinhos Tipo, só pra gente brincar Mas eles não vão transformar a gente em zumbi nem nada E, tipo... Eu tô falando muito tipo, véi Você tá duvido? Mas, enfim, voltando E, provavelmente, esses zumbizinhos Não vão conseguir transformar a gente E vão ser alguns zumbis Não muitos, mas alguns, tá? E, mano Provavelmente a gente não vai conseguir se defender deles Como assim, Magal, se defender? Bom, a gente não vai conseguir, no caso, atacar eles Vamos dizer assim E fazer com que eles sumam Vamos dizer assim, né? A gente não vai conseguir tocar neles nem nada E isso daí vai ser meio estranho, né? Porque, tecnicamente, em uma invasão de zumbis As pessoas conseguem atacar os zumbis E os zumbis conseguem atacar as pessoas Eita, eu peguei um carro aqui super maneiro Isso tá trancado Eu vou ficar aqui Só pra zoar esse cara Ih, não dá É assim Aqui Cadê? Quem que é? Bruno E é Não sei Ele tá aqui dentro? Acho que é esse cara aqui Ih, ele tá namorando, velho Namorando no Brookhaven Namorando no Brookhaven Não é possível Mas, enfim Voltando ao fogo principal Sobre a nova invasão de zumbis Aqui do Brookhaven Lembrando que ela vai ocorrer no dia 31, exatamente Ou até mesmo antes Pode ser que chegue antes Porque se vocês já viram o vídeo meu O zumbi ali do hospital Ele já sumiu uma vez Ele, tipo Desapareceu completamente Ele sumiu Eu não faço ideia de onde ele foi Ele só sumiu Acho que ele foi passear Ele tava muito cansado Tava deitado É, ele ficou quase Acho que um ano aqui Deitado Aí ele queria fazer exercício Ele queria fazer exercício Aí ele se levantou E foi fazer alguma coisa Cujo Eu não sei Mas, enfim E, tipo Pode ser que provavelmente Ocorra bem antes do dia 31 Esse evento aqui do zumbis Tá, rapaziada? Se isso acontecer realmente Vai ser algo muito mais da hora Porque ninguém tá esperando Um evento antes do Halloween, né? Todo mundo tá esperando O evento durante o Halloween Que é no dia 31 Porém Se isso acontecer antes Vai ser muito mais muito top Deixa aí nos comentários O que vocês acham Se vai ser algo bacana ou não E o que vocês estão esperando Desse evento de Halloween, rapaziada? Deixa aí que eu vou tá vendo tudo Conversando com vocês Deixando meu super likezão Meu super amém E respondendo vocês Como eu disse, né? Mas, enfim Outra coisa que foi Uma suposição também Que teve durante Tudo esse coisa aí Da invasão de zumbis Foi a invasão de aliens, rapaziada Esse tema aí Eu não sei se realmente Vai acontecer Eu acho que não Provavelmente, né? Mas se acontecer Vai ser algo muito mais doido Porque, tipo Pode ser que tenha monstros também Não que o zumbi Não seja um monstro, né? Mas eu tô falando Tipo lobisomem Esqueletos Bruxas Entre outras coisas Aqui no Breaking Rap Porque, né? No Halloween É normal você Encontrar esses tipos de monstros Na rua Bem que não são monstros reais Mas sim fantasias Lembrando que chegaram Algumas fantasias já Pra gente poder utilizar Durante o Halloween Eu acho que vai ter Tipo um mega evento E várias premiações Como, por exemplo 800 books gratuitos Pra quem conseguir sobreviver Se realmente for Uma mega invasão de zumbis Se não for Uma mega invasão de zumbis Provavelmente não vai ter Premiação pra gente, tá? A gente só vai jogar ali Ficar de boa E se divertir bastante Com seus amigos Se realmente tiver Essa mega invasão Rapaziadinha Eu vou formar Meu esquadrão Pra gente se proteger E ganhar No caso Sobreviver, né? E ganhar esses 800 books Gratuitos Aqui do dono Do Breaking Heavy Eu acho que vai ser Algo bem da hora Bem divertido Se eu juntar Todos os inscritos Todos não, né? Alguns Ou então todos mesmo Acho que dá pra juntar Todos Não sei exatamente Mas eu vou tentar Alguma coisa muito top Beleza? Mas enfim Rapaziadinha Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueçam De deixar seu super likezão Compartilhar o vídeo Pra um amigo seu Se você for não no canal Não se esqueçam De se inscrever E ativar o sininho Pra ficar por dentro De todos os vídeos Lembrando que isso é Três vídeos por dia Todos eles de Roblox Ou seja Se você gosta de Roblox Vale muito a pena Se inscrever E ativar o sininho Belezinha? Também galerinha Se vocês querem participar De sorteios mensais Se torne membro do canal Vale muito a pena Porque são sorteios De 400 a 1000 Robux Todo mês Além disso Vocês ganham conteúdos Exclusivos do canal E pra quem for inscrito E não conseguir se tornar um membro Não tem problema nenhum Porque eu faço sorteio Lá no meu Instagram Que é Então corre lá Já me segue Porque sempre que tiver sorteio Vocês vão conseguir participar lá Beleza rapaziada? Então já corre e segue Belezinha? Mas enfim A palavra secreta Vai ser novo Quem comentar novo Vai estar concorrendo A 400 o books Além disso Eu vou deixar meus super likes Não, meus super bem E vou responder todos vocês Belezinha? Então é isso Eu vou ficando por aqui Um beijo Um abraço É nóis Fuuui